Ficou numa dúvida. Nossa, isso é uma coisa que eu converso com a Camila, assim. Ela fala, eu acho que ela é pior do que eu nesse sentido. Não sei se eu quero crescer tanto, às vezes eu fico pensando. Que dá trabalho e não um trabalho de trabalhoso. Porque, né, qualquer coisa dá trabalho. Se eu for fazer bem feito, vai dar trabalho. Mas começa a sair um pouco da minha mão. Eu sempre sinto que quando eu vou crescendo mais, vou contratando mais gente. Mas sai um pouco da minha mão, assim. Você sentiu isso quando você foi? Cara, agora você pegou num ponto bem forte aí. Porque, assim, a gente ainda tá em processo de crescimento. Tipo, a estamparia lá hoje em dia, comparado ao que a gente começou aqui no espacinho que só cabia eu, né? Hoje a gente tá bem grande, né? De 30 metros quadrados pra 500 metros quadrados é uma diferença enorme, né? Com certeza. Mas, assim, eu não cheguei nem... Eu não cheguei nem no meio do caminho de onde eu quero chegar. Tá. Você entendeu? Então, hoje eu estou lidando com isso. Com o crescimento. Então, assim, o crescimento, ele é custoso e ele dói em todos os estágios, em todas as etapas. E aí é que tá. Aí é onde você tem que ver. Se você quer isso, se você tem força pra isso, saúde, física e mental. Ou se você prefere ficar ali no eu presa e deixando sempre ali naquele... Ficando estável ali, né? Uhum. Porque quando você tá crescendo, você precisa aprender coisas novas. Sim. Entendeu? E, assim, o que aconteceu com a gente? Eu não vou nem falar daqui pra frente, né? Eu vou falar o que aconteceu. A gente foi crescendo, o meu marido, ele não era do ramo de serigrafia, ele fez isso da administração de empresas. Então, isso nos ajudou muito no crescimento, porque ele cuidava do financeiro, enquanto eu cuidava da parte técnica das artes e tudo. Eu botava a mão na massa. No entanto, quando... É até engraçado. Deixa eu só contar isso. E aí E aí E aí